A orientação, a gente falou de acidente no início desse bloco, grave acidente mostrado aí na BR-116 entre Campanário e Frenocenso, ainda nesta edição a gente vai falar mais, mas a orientação para quem vai viajar é verificar a documentação e a condição dos veículos. Com a movimentação mais intensa nas rodovias, a Polícia Militar Rodoviária é uma das forças de segurança que atuam. As vistorias da Polícia Militar Rodoviária são intensificadas durante o período de férias. E é nesta época que muitas pessoas aproveitam para viajar, ou seja, as rodovias registram aumento no fluxo de veículos. As ações fazem parte da operação denominada Faro Fino, que se estende até ao Carnaval. As fiscalizações acontecem em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária, aqui na BR-259. E um dos objetivos da operação é verificar se realmente os motoristas estão com a documentação veicular em dia. Antes de fazer a sua viagem, verifique com relação ao exercício do licenciamento do seu veículo. Veja bem, nós já estamos em 2024. Então verifique se lá no seu veículo, a gente costuma brincar o antigo verdinho, né? Verifique se o exercício está 2023 aqui para os condutores de Minas Gerais. Porque se o exercício 2023 não está atualizado, seguramente haverá alguma pendência de licenciamento. Então isso faz com que o veículo da pessoa seja removida. Então com isso ele vai ter um transtorno, terá o veículo removido, a viagem será interceptada, né? Então ele terá um prejuízo nesse sentido. Então verifique bem essa documentação antes de fazer a sua viagem. Além das infrações de trânsito, a ação policial também combate outros crimes. E a Faro Fino conta com o apoio de cães treinados para identificar algo ilícito. Nós fazemos uma fiscalização nos transportes, nos veículos de transporte interestadual e intermunicipal. E não só verificando a questão das drogas, mas também a procura de foragismo da justiça ou aqueles que porventura têm alguma pendência ou restrição judicial. Ainda segundo a polícia, a operação tem dado resultado positivo. Foram apreendidas diversas invólucros de substâncias entorpecentes nos últimos dias, prisão de indivíduos foragidos da justiça. Inclusive na data de hoje foi presa uma pessoa comandada de prisão em aberto e está sendo encaminhada agora à delegacia da Polícia Civil. E vai continuar? As operações seguramente irão continuar. Nós estamos agora no período de férias, porém essa operação continua até o período do carnaval. Portanto, aí a dica da Polícia Militar Rodoviária para você que vai pegar a estrada, vai viajar para algum lugar. Obrigado. Obrigado.